Fernanda, se vem com a intenção de me provocar, é melhor deixar para outro dia. Agora estou muito cansado. Não, papai. Minha intenção não é brigar com você. Ao contrário. Quero me desculpar por meu comportamento. Ultimamente tenho sido muito grosseira e... peço que me desculpe. Você está falando sério? Fala, papai. De agora em diante, quero que nos dê bem. Como realmente somos, pai e filha. É difícil acreditar que isso seja sincero. Pois acredite, papai. Eu quero mudar. E a amargura e o rancor que eu sentia não existem mais. E eu posso saber a que se deve a mudança? Não sei. Não saberia explicar isso. Digamos que algo dentro de mim me disse que tinha que ser assim de agora em diante. Não quero mais brigar com você, papai. Eu fico feliz de ouvir isso, filha. E com essa mudança... está considerando a possibilidade de se casar com Ricardo? Não me importa quanto tempo demore, tia. Eu gosto tanto dela que estou certo que terei paciência para esperar que ela me corresponda. Não perca seus melhores anos esperando que essa mocinha queira você. Você tem que procurar uma moça alegre e extrovertida. Não, tia Dalila. Para mim, o prazer da vida não está na diversão. E sim no amor que eu sinto por ela. Não posso dar a ele falsas esperanças, papai. Não posso fazê-lo acreditar que o homem depois magoá-lo dessa maneira. Seria desonesto de minha parte, papai. Quer dizer que não vai se casar nunca? Você sabe a minha prioridade. E até que eu encontre minha filha, não posso pensar no amor. Nem do Ricardo. Nem de nenhum outro homem. A vez se esquece essa menina, Maria Fernanda. Que isso não vire uma sombra para sua felicidade. Olhe-se no espelho. Olhe-se, Maria Fernanda. Na sua idade e com sua beleza, você se tornou uma mulher amargurada. Incapaz de ter sonhos, de amar. Sou o que você fez de mim, papai. Sou sua obra. Mas a vida está lhe dando uma segunda oportunidade. Não a jogue fora, Maria Fernanda. Não a jogue fora e case-se com Ricardo. Se a senhora está aqui, aqui eu sei com Nossa Senhora.